Que tal um boneco como esse que dança? Esse é o Cucolim Rap que você vai encontrar aqui na Bemar. O que está acontecendo aqui, senhor? Aqui está acontecendo o maior feirão de brinquedos em São Paulo. Fica no estacionamento Dolar Center. Você vai encontrar vários produtos de Esmar. Aliás, toda a linha. Você tem a Dani que chora, a Dani que ri, você tem a Lisa que chora, ri, fala papai e mamãe. Você vai encontrar a Bibi Trançador, você vai encontrar a Bibi Salão de Beleza. Todos os produtos com preços muito especiais. E vai encontrar a Bárbara também. Tem, olha, várias Bárbaras aqui pra você. Tem a Princesa, tem a Sereia, tem a Esporte. A gente vai dar o exemplo de preço da Fashion. Quanto é que vai sair a Fashion? De R$ 99,00 por R$ 88,00. R$ 88,00. Esse é o preço da Bárbara Fashion que você vai encontrar aqui na Autobangarte. O número 500, estacionamento Dolar Center. Qualquer dúvida, dá uma ligada. 6222-44-64-64. Não perca.